Este símbolo do livro, o livro gera conhecimento, o conhecimento gera pessoas, as pessoas são a cerne das organizações, ler é bom, a questão da educação e a formação são vetores fundamentais para a maioria dos desempenhos das organizações e nada melhor que uma pessoa como o Vasco Marques que teve e tem a experiência de ter começado em intervenções e já agora lançava este reto ao Vasco Marques que fizesse um bocadinho a história da vida para chegar aqui, isto é desde quase o início do verso. Desde um ano de idade, comecei logo. A apresentação do livro, estes livros já estão em força em Portugal, vai haver um terceiro que vai ser lançado para a semana, quase em pré-antecipação o Vasco Marques vai dizer aqui qual é também o terceiro, o grande motivo do terceiro livro e pronto, vou dar-vos esta nota em nome da conclusão que eu represento, como dizendo com as negociações, o nome também da CNM que é parceiro em Moçambique aqui do projeto, agradecer a todos mais uma vez, especialmente também à Minerva e estamos juntos. Vasco. Bem, muito obrigado pela vossa presença, é um sábado de manhã, é uma honra contar convosco e aceito aqui o desafio de contar a história, portanto isto vai ser aqui uma conversa informal sobre os livros, sobre as histórias, outras histórias que vão surgindo, estou-me a lembrar de duas que decorreram na Semana Digital, para partilharmos aqui um pouco, se calhar de todos nós, por isso também é uma conversa, entrem na conversa, digam também o que vocês pensam, perguntem, enfim, só não, se falarem de futebol é que eu não vou saber comentar, porque eu não me pressionava de futebol, só quando joga Portugal é que eu fico colado ao ecrã a ver Portugal. Olha, esta aventura, isto vai desaguar depois cá em Moçambique, eu estou cá por causa do livro, que depois deu o contacto a falarmos, mas o gatilho foi o livro que depois deu início a tudo isto, se não, provavelmente, não sei se estaria aqui, se calhar estaria na mesma, às vezes a vida tem contornos que desconhecemos. Curiosamente, a minha formação de base não é marketing digital, é a gestão de empresas, eu comecei a trabalhar muito cedo, esta parte da minha vida pouca gente conhece, não é algo que eu costumo dizer, comecei a trabalhar com 14 anos, na altura até era ilegal trabalhar já com 14 anos, só se podia trabalhar com 15, portanto ainda é meio ano ilegal, ainda bem que isto não está a ser gravado, nem transmitido em direto, acho que não me prende a ninguém por trabalhar, não é, de forma honesta. Com uma excelente oportunidade, comecei a trabalhar num negócio que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, nada mesmo, é difícil imaginar, é um negócio ilegal, portanto não há problema, em que foi uma experiência fantástica e que na altura depois assumi algumas responsabilidades na informática. De facto, desde pequenito, talvez desde os 6 anos, não sei se recordar ao certo, já trabalhava num computador na altura do Spectrum, alguns de vocês talvez se possam lembrar do Spectrum, antes do Spectrum havia um outro computador muito maior que era de cassetes, cassetes de áudio, que para alguns de vocês mesmo assim é de templos dinossauros, e portanto, e essas cassetes de áudio funcionavam nos computadores, era tudo muito lento, a linguagem de programação era básica e lembro-me na altura, a minha preocupação não era jogar, os meus amigos tinham o Spectrum para jogar, eu tinha um outro que era, nunca mais me esqueço, o Sharp MZ700, era um computador japonês, ainda hoje existe a marca, Sharp, não existem computadores Sharp, mas na altura existiam, eram muito bons, então a minha preocupação era aprender a ser linguagem de programação básica, eu não sou programador, nem sei programador hoje em dia, mas na altura o básico aprendia-se que hoje, o conhecimento dessa altura, pouco serve para hoje. Então, tinha, vinha com manuais em inglês, na altura não havia internet, portanto há 30 anos atrás, portanto tinha 6, tenho 36, não havia internet na altura. Só se ia a internet a primeira vez, 9 anos depois, com 14 anos, 15 anos, lá está, comecei a trabalhar, ganhei dinheiro e foi gastá-lo para aceder à internet. E nessa altura os manuais eram em inglês e portanto eu não percebia de inglês, como é natural, então tive que esperar 3 anos, 3 ou 4 anos para começar a aprender alguma coisa de inglês. Não é como agora, o meu filho já tem 4 anos, já aprende inglês, já sabe dizer as cores em inglês, mal sabe falar português. E por isso foi sempre uma jornada, desde pequeno, de muito, muito interesse, como cada um de vocês, se calhar desde pequeno, manifestaram mais interesse numa área ou noutra. E eu lembro-me que eu andava na escola e todos os meus amigos eram muito bons de alguma coisa. E eu não era bom em nada, achava eu que não era bom em nada e de facto não me destacava em nada, porque na altura as tecnologias de informação não tinham expressão nenhuma. Alguns eram bons a jogar futebol, outros a jogar ping-pong, eu lembro quando era o futebol, estavam a fazer as equipas, todos jogavam futebol, já na altura, eles falavam de futebol e eu não percebia nada. E ao fazer equipas, a equipa mais forte ficava com o Vasco. Porque, epá, pronto, nós ficamos com o Vasco. Ok, um bocadinho, vamos levar uma coça, ele não percebia nada a futebol. Durante os tempos ainda a jogar e depois desisti. Se calhar era melhor eu sair para não o estar a prejudicar. Portanto, nunca houve assim uma área. Depois, só mais tarde, talvez aos 20 e tal anos, é que foi uma área que começou a haver mais necessidade do mercado e era uma área que eu já tinha muito interesse, portanto foi um percurso de muitos anos. Quando eu fui trabalhar com 14 anos já dominava muito a informática, ao ponto de que eu fiquei logo a gerir a área de informática, todo o sistema de informação, aos 15 anos depois. E depois da informática veio a STIC, depois, anos 2000, a bolha.com, nos Estados Unidos, não é? Em Portugal ainda era um bocadinho paisagem. Em Portugal acedi a primeira vez à internet em 95, num cibercafé, que me custou 500 escudos. 500 escudos na altura era muito dinheiro, 500 escudos por meia hora. E na altura não havia IAU, não havia Google, havia IAU. O Google surge em 98 e começa a ser mais popular em 99. Depois, em início dos anos 2000, iniciei, tinha muita vontade de dar formação, não sabia bem porquê, mas tinha essa vontade. E, curiosamente, dar formação e falar em público eram duas coisas que eu fazia pior. E eu descobri isso só depois que comecei a dar formação, é como me fazia tudo muito mal. Então, durante um ano ou dois, foi experiências traumáticas até. Ia falar, não conseguia falar, muito agarrado aos slides, todos aqueles erros que cometem as pessoas que não estão habituadas à formação ou que não gostam de comunicar em público, que, normalmente, as pessoas não gostam de comunicar em público. Portanto, era uma coisa que eu não tinha facilidade naturalmente, foi mesmo pela persistência que cheguei lá, e hoje eu tenho uma coisa que eu adoro fazer, gosto mesmo muito. E, na altura, eram a STIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Eu acho que nem existia marketing digital, nessa altura, e business, talvez, na melhor das hipóteses. Então, em 2001, 2002, trabalhei numa empresa dot com, empresa tecnológica, em Portugal, tive essa possibilidade, em que um ano e meio de experiência corresponde, se calhar, a 15 anos de experiência numa empresa normal, porque o ritmo é aceleradíssimo, trabalha-se muito tempo, é um outro tipo de exigência, é outra realidade, que quem está na área consegue adaptar-se, quem não é da área tem que ir para outra área. E, portanto, essa, se calhar, foi a minha primeira escola no mundo tecnológico, mais e-business, empresas tecnológicas, dot com, onde tudo muda de manhã à tarde e à noite, está sempre tudo em constante mudança. Aliás, a constante é a mudança. E isso, talvez, foi assim a primeira lavagem para entrar nesse mundo tecnológico, há 15 anos atrás. A partir daí, foi entrar na área da formação das TIC, portanto, foi um longo percurso nas ferramentas da Office, Microsoft, Excel, Outlook, Project, todas as ferramentas da Office. Eu lembro que eu trabalhava nessa empresa, em 2001. Eu, na altura, tinha ficado desfazado 5 anos de informática, fiquei desligado devido a razões, motivos pessoais, mudanças de vida pessoal e também no trabalho, então fiquei 5 anos desligado da área de informática, na altura, tinha um impacto grande. Ao ponto que eu lembro, quando fui trabalhar para essa empresa, eu tinha muita vontade e tinha aquela veia da TIC, mas estava tão desfazado que lembro-me dos colegas falarem, olha, mandem-me um JPEG, e eu não sabia que era um JPEG, porque a última vez que eu tinha trabalhado como computador era BMP. Quem é aqui da área de informática sabe que é BMP, é imagens não comprimidas. E depois o JPEG surgiu, ou massificou-se depois. Para verem o sentido, pois há alguma dificuldade, então comecei a ler muito. A internet, na altura, era muito rudimentar a informação. E lembro que comprei livros de Office, eu queria, eu quero aprender a trabalhar em Excel. Costumo-me lembrar agora, até, com 15 ou 16 anos, comprava assim uns fascículos que havia de Excel, não sei o nome, mas depois, como não tinha dinheiro, deixei de comprar. E não consegui continuar essa área de Excel. Curiosamente, tive tanta vontade. Disse, comprei os livros e li. Li, li, pratiquei muitas noitadas, muitas, muitas, muitas. Em dois faço muitas noitadas. Esta noite fizemos uma noitada, mas foi por razões diferentes, não foi por causa do Excel. E aprendi, e depois, a persistência foi tanta, e estou a dizer isto mais no sentido de inspiração, que é, de tal alcance de qualquer um, só pela persistência, só para terem uma ideia, na escola nunca tive notas nada de especial, portanto, não tem a ver com o KI, tem a ver com a persistência. Qualquer escolaridade, gostei muitos anos à noite, 10 anos à noite, outro dia, e sempre foi notas medianas, ou abaixo de medianas, nada de especial. Foi a persistência que consegui chegar lá. Então fiz a certificação pela Microsoft, e foi o primeiro formador em Portugal, e o único durante muito tempo, com a certificação, com dupla certificação de formador e profissional em Portugal. Qualquer outra pessoa podia ter feito, se tivesse seguido esse percurso e trabalhado. Então, seguem das TIC, e é curioso que esse know-how de Excel dá muito jeito hoje em dia para o marketing digital. Para Excel, para processamento, para fazer livros, também dá muito jeito de saber trabalhar com as ferramentas a sério. Portanto, mais tarde, há coisas que nós fazemos, há anos atrás, que é determinante para conseguir fazer uma coisa no futuro. É engraçado. Como o Steve Jobs dizia, ligar os pontos da nossa vida começam a fazer mais sentido. Se calhar por acaso, ou se calhar não por acaso. Depois, a partir de 2005, talvez, começa a área digital a ganhar aqui um pouquinho mais de importância, ainda a chamar-se Business, creio eu. Talvez era do i5, ainda era em 2005, 2000 a 2005, talvez. Portanto, que não tinha nenhuma importância para negócios. As redes sociais aí não tinham grande impacto. Em 2005, por volta dessa altura, surge o LinkedIn, ainda sem grande impacto em Portugal. E o Facebook, mas ainda chamava-se de Facebook, e era só para as universidades. Portanto, tem demorado alguns anos a ser para todos. Nessa altura, em 2005, fiz um MBA, portanto, um curso também de Gestão de Empresas, que me ajudou também a ganhar um outro tipo de competências interessantes. e licenciatura também, Gestão de Empresas. Aliás, o MBA foi com a Especialização em Sistemas de Informação. E nessa altura, também, começou as redes sociais a surgir, o website, blogs, começou a ganhar mais importância. E foi o timing certo. Eu aproveitei essa onda. Ora, e aquilo que eu mais gosto de fazer é colocar ao serviço das empresas a tecnologia. Então, bateu certo um background de tecnologia, por um lado muito técnico, ao longo de muitos anos foi um perfil muito técnico, passou a ser mais estratégico com essa formação de Gestão de Empresas e com a aquisição de conhecimentos, em que a aquisição de conhecimentos e gestão de empresas começaram a ter necessidade de crescer, depois veio a crise, de crescer com tecnologia. Todo o background ajudou-me acelerado, depois, nas redes sociais. E, portanto, foi um conjugar de situações. Há 5 anos para cá, realmente, as redes sociais foi o grande marco. 5 ou 6 anos, talvez, foi o grande marco. Pelo Facebook, pelas redes sociais, pelos conteúdos. O vídeo, há 2 anos para cá. E lembro-me que o vídeo, mesmo há 2 anos, já fazia imensas conferências na área do vídeo, mas não vinha quase nenhuma empresa. Conferências de sensibilização, gratuitas. Mas se fosse marketing digital ou redes sociais, enchia. E hoje, se eu voltar a fazer conferências de vídeo marketing em Portugal, também não vem quase ninguém. Portanto, é um tema que ainda estamos verdes. Mesmo hoje, que já devíamos estar no vídeo, estamos muito verdes. Daqui para um ano ou dois, talvez, já desfasado da necessidade do público, talvez as empresas entrem no vídeo. Talvez, um ano ou dois. Aquelas que entrarem já, ficam à frente da carruagem. E, portanto, houve uma determinada altura. Passei a dar muitas formações de marketing digital. Passei a dar de email marketing, de estratégia digital, de Facebook, do website, que já tinha um conhecimento sólido na parte do website, inclusive a parte técnica da construção, que dá imenso jeito. E tinha imenso material das formações e muita experiência, porque tinha dado muitas, muitas formações. Largas centenas de formações, dezenas de milhares de pessoas. E pensei, como normalmente nos slides coloco tudo muito sistematizado, estava próximo do índice de um livro. Pensei, eu gostava de poder juntar tudo isto e algum tipo de documento. Então, antes deste livro, pouca gente sabe, mas havia um e-book, grátis. Mas não se compara a este livro. Para já está muito desatualizado, é muito pequeno. Foi um teste. Lá está, era o que eu falava ontem, quem teve ontem no workshop, testar ideias. E o que eu pensei, vou testar a ideia. Não havia livro marketing digital. Então, o livro que é que chamava-se For e Business, que era o nome inicial que eu queria para a minha empresa, mas não estava disponível. Então, depois restei o App to Business, que até gosto mais. Então, o livro chamava-se For e Business, marketing digital e negócios na internet. Era o nome do livro. Branco, amarelo, cinzento e preto. Se pesquisarem no Google, há de andar para lá o fucheiro. Que me envergonha agora desse fucheiro, porque nem foi revisto português, foi mesmo escrever e pus. Deve estar assim muito tosco. Deve estar muito tosco. Mas ninguém se queixou. Era grátis. Lá está. Então, alinhei o que eu tinha. E depois já começaram-me a convidar para escrever artigos, porque comecei a fazer eventos. E eu ia escrevendo para aqui e para lá. Então eu comecei a ter textos. Eu pensei, tenho textos, tenho slides, vou fazer um e-book para ver se isto é interessante. Mas ainda não muito convencido. Lanço o e-book, muitos downloads. Pensei, bem, tenho aqui uma base. Falei com a editora, tinha o índice pronto. Não tinha o livro pronto, tinha o índice. Reunimos por Skype. Eu, se era uma excelente ideia, vamos avançar. E eu fiz só um pedido a uma editora, que era a Alendina, que era aquela que eu queria. Que é onde estão os gurus, não é o meu caso, mas é como estão os gurus a sério, do marketing. Estão lá. Os livros de referência de marketing. O marketing 3.0, o marketing relacional, portanto, e outros livros interessantes. E também porque a Alendina é a única editora que, em Portugal, ou em português de Portugal, que tem audiobooks. E portanto, estamos também a ver a possibilidade de fazer em audiobook, que é um dos meus programados preferidos. Eles aceitaram e fomos para a frente com o livro. Foi um trabalho duríssimo, duríssimo. Não tirei férias esse ano, abdiquei de ter férias. Trabalhei longos meses, mais de 16 horas por dia, sem fim de semana. Portanto, foi mesmo duro. E durante o processo, pelo menos até meio, é como vocês estarem a passar um túnel e não vi a luz ao fundo do túnel. Houve muitos mentos quase a desistir. Portanto, não foi, ah, isto foi muito bonito, foi fantástico. Não, muitos mentos quase a desistir. Muitos, muitos, muitos. Mais uma vez foi a persistência, que é um... A minha mulher diz-me que é a minha principal característica e tenho consciência disso. E é aquilo que me tem ensafado, não é por outro tipo de capacidades intelectuais, que também poderia ser, daria mais jeito até, mas foi mesmo pela persistência. E então, avançamos para a frente e surgiu. Foi um sucesso incrível. Ainda hoje é um livro que está normalmente no primeiro lugar na categoria de marketing e atrás disso foi um rastilho para... Começámos a pensar também para fazer aqui em Moçambique, já fiz em Angola, Cabo Verde, Brasil... Portanto, ir à Lusofonia, que é onde a editora está presente. Depois, este livro foi compulsivo, que é uma área que eu adoro de vídeo. Não sou profissional de vídeo, mas também desde 2000, 2001, comecei a editar vídeo em VHS. Lembram-se? Como é que eram os cassetes VHS? Então, e o que é que eu fazia? Tinha um vídeo em VHS com cassetes e tinha... Arranjava outro, pedia emprestado para fazer gravações de um para o outro e depois do computador punha powerpoints para gerar imagens e animações e a saída do computador analógico, eu injetava num vídeo com dois vídeos e fazia montagens assim. Era uma loucura. Andava uma semana para ter uma coisinha de vida de nada, não é? E na altura, lembro-me que assim, o meu sonho era poder editar vídeos no computador. Na altura eram caríssimos esses equipamentos, eram milhares e milhares de euros. Era uma loucura. E eu gostava, na altura, de ter a possibilidade de poder editar no computador, que hoje faz-se no telefone essa edição de vídeo. Então sempre tive, desde o vídeo analógico, era um curioso e fui adquirindo lentamente ao longo dos anos, que deu mais uma vez imenso jeito para a área de marketing digital e, portanto, o vídeo foi, embora também tenha sido um processo duro, também foi, mas foi algo quase compulsivo, que é, eu tenho que fazer isto, isto é uma coisa que dá-me gozo e foi lançado. Naturalmente que é um livro que não é tão procurado quanto este porque é mais específico. Este é mais abrangente, 18 áreas de marketing digital e este, e também se calhar vídeo marketing, as pessoas não percebem logo, mas o que é que eu posso dizer com vídeo marketing? É um tema que gera mais dúvidas, o marketing digital não. É um livro com 10 capítulos, em que vai desde a produção de vídeos facilmente com o smartphone, com câmaras, desde orçamentos zero a orçamentos mais profissionais que querem criar o meu app de vídeo. tem todos os cenários e depois de produzir o vídeo, até há aqui possibilidades de produzir vídeos automaticamente, em 0 segundos, ferramentas que têm os vossos conteúdos e produz vídeo. E depois como o promover, não é só produzir, como o promover nos meios digitais. Mais uma vez vai buscar depois a área digital, portanto é um cruzamento de áreas. E um outro livro, que foi duríssimo e os últimos três meses, também foi o mesmo cenário, digo os últimos três meses, porque, como este, foram alguns meses, porque tinha um trabalho de anos de formação preparado, porque senão não eram três meses. Eram dois anos, quando tivesse feito, estavas atualizado, portanto foi aquela base que me permitiu impulsionar. O Redes Sociais 360 é um projeto muito mais ambicioso, é um livro, este livro tem 330, só para ter uma ideia, ou tem 580, quase o dobro. A editora até não queria que tivesse tantas, insistiram, insistiram para cortar, para cortar, para cortar. Mas, e pronto, lá está a pressionar, é preciso lançar já em julho, eu não tenho tempo para cortar, tenho que fazer o livro todo. E ele vai, é um livro mais grosso, vamos fazer um papel especial leve. E aí eu disse, não, não tem problema ser um livro grosso, embora eu sei que seja um risco, porque é um livro de consulta, não tenho que o ler todo, vão ler o capítulo que lhe interessa. Então tem 12 capítulos, das 12 redes sociais importantes, não vão ler os 12 capítulos, vão ver, da rede sociais que vos interessa. E depois tem um de estratégia, em que tem vários mapas das redes sociais que devem conjugar. E tem um capítulo de conteúdos, são 100 páginas, só como criar conteúdos de todos os tipos, para todas as redes sociais. Portanto, tem estratégia de conteúdos e 12 redes sociais importantes. Foi um livro que me deu um gozo imenso de fazer, porque senti que evolui bastante na forma de comunicar, pedagogicamente, escrita. Então qual é a evolução? Tem muito mais imagens, e tinha que ser, porque é redes sociais. Foi por isso a razão. Este não tem, porque há áreas que não é necessário para se reduzir em folhas. E tem uma outra característica interessante, que é, está preparado para os dois níveis, para quem não faz a mínima ideia de como é que se utiliza redes sociais, mas está preparado para o utilizador avançado, até alguém de uma agência que já domina. E está preparado para ler na diagonal, que é uma coisa que muita gente compra livros e não lê. É verdade ou não é? Ou comprar o livro, isto fica bem lá na estante, para andar no carro, eu percebo Martim Digital, tenho o livro, não é? Lembro, quando andava a estudar à noite, comprava os livros todos de direito, se eu lesse um era uma sorte, vou ler o capítulo que interessava para o teste, mas aquilo andava lá com os livros, não, eu percebo de direito. Então, esse livro o que é que tem? Tem três caixas. Uma é o resultado da experiência que chama-se FAC, questões frequentes. Então, nas formações, foram fazer questões frequentes. Algumas eu tomava nota, outras eu já sabia que me iam perguntar. Como na semana digital, eu vos fizia, olha, isto é uma questão frequente, porque já sei que me perguntam com frequência. Então, essa experiência de centenas de formações e de eventos permitiu-me colocar caixas de questões frequentes. Para quem está a começar naquela rede, há imenso jeito. Uma questão frequente, é possível publicar uma foto do Instagram numa página do Facebook, porque normalmente é no perfil. Então, depois tem lá a resposta, sim. Depois tem uma outra caixa que se chama Dica. Uma dica. E a dica é dirigida a quem? Também a um público, ou que está a começar a um público que está no essencial. É uma dica interessante. Sabia que pode fazer isto desta maneira? Ah, ok. Dica. E depois tem uma outra caixa, portanto há três caixas, que é a técnica avançada. Para quem já tem mais know-how, o que é que pode fazer? Pode ir à técnica avançada. Ora, vou ver esta caixa. Gostou? É a âncora. E continua a ler de ir para baixo. Portanto, estas três caixas permitem ler na diagonal por públicos diferentes e critérios diferentes. É uma coisa relativamente simples. Havendo esta experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos, isto foi feito quase intuitivamente. Não foi muito o esforço. E permitiu dar-me outra dinâmica e outra pedagogia ao livro. E apesar de ser um livro longo, tem essa leitura diagonal. Portanto, deu-me muito gozo porque senti que desta forma comunico melhor em livro, que é algo que também tenho vindo a aprimorar, a gente não aprende a saber, não é? Também houve uma evolução de comunicação entre este para este, que foi o segundo. De qualquer modo, este também é um livro que vai tendo atualizações com frequência. Tem um site em que gravo em vídeo, diria quase todos os dias, atualizações de frequência. Menos esta semana, que gravo outro tipo de vídeos, não é? Não de atualizações. E por isso foi este o percurso que foi decorrendo. É curioso que os livros, não estava à espera, foram um marco muito importante realmente no meu percurso, profissional. Foi um trampolim gigantesco. A partir daí surgiram consultorias em empresas grandes, multinacionais, participação na televisão regular, todas as semanas, convites que tenho que recusar muito, vou gerindo para universidades. Só para ter uma ideia, tenho agenda cheia até final de 2017, completamente cheia. Estamos a fazer em média 200 eventos por ano, portanto é uma loucura. E esse ritmo tudo, lá está, o resultado de todo o percurso, trabalho duro. Eu costumo dizer sempre Martins e tal, às vezes é uma procura de atalhos. Para já, realmente, o meu percurso é o percurso de trabalho duro. E, por outro lado, na vida é o percurso de toda a gente, é só um caminho, é trabalhar duro numa área, é o percurso de toda a gente. Mesmo se pensarmos, sei lá, no Marcos do Carabé, de mil e vinte e tal anos, que teve um império daqueles, ele trabalhou duríssimo para chegar lá. Há um filme e há um livro que chama-se O Efeito do Facebook, muito interessante, que conta a história do Facebook, mais fiel que o livro, desculpem, mais fiel que o filme. O filme, já sabem, é assim que leva umas voltas para se vender, como filme. Tem uma base de verdade, uma boa base, mas não tudo. O livro é muito mais fiel, é uma história muito, muito interessante do percurso dessa empresa e de outras que têm surgido. Uma característica interessante é que, cada vez mais, há um público muito jovem, há adolescentes, vinte e tal anos, que têm negócios incríveis, não porque estavam motivados a ganhar dinheiro, esta é variável em comum, não era um principal objetivo. Tanto é que o Facebook, durante muitos anos, não tinha forma de rentabilização, só dava prejuízo. Ele arranjou investidores só para suportar. Ele não estava preocupado, ele nem queria publicidade, queria testar o modelo de negócio, que é o que devemos fazer. Se vamos focados em ganhar dinheiro, normalmente, especialmente nos negócios digitais, não vai correr bem ou estamos a jogar, estamos a jogar a bola muito curto, muito curto mesmo. Quando se lança negócios em que tenho ideia de negócio e vou testar, nem sempre resulta. O caso do Pokémon GO, é o que diz, é incrível, esse é o maior fenómeno, porque o tempo que se passa no Pokémon GO, aqui é o mesmo fenómeno. Pokémon GO? Não? Ainda não. Mas depois, em Portugal também é muito recente. Reparem, o Pokémon GO tem três semanas. Não tem três anos, tem três semanas. Em Portugal, quando pegou, tinha duas semanas. Nunca, nada na história, conseguiu tantas pessoas em tão pouco tempo e o tempo de permanência no Pokémon GO é superar qualquer rede social. Superar o Facebook ou se não é projeto de tudo. É um fenómeno, toda a gente está tonta a tentar perceber. E pensamos, estes indivíduos tiveram uma ideia tão milionários e eles dizem que o Overnight Success, como eles chamam, demorou quarenta anos. O Overnight Success é da Nintendo, não é? Portanto, todo este, o resultado daquilo é um percurso da Nintendo gigantesco. japonês típico, daquela dedicação incrível. Exatamente, os japoneses são... Eu lembro-me ver um Shark Tank. Eu gosto muito de ver Shark Tank. É inspirador. Gosto muito. Estamos... É um vídeo, lá está, foi publicado. O Shark Tank, gosto muito de ver... Eu gosto do americano e do inglês. São estilos completamente diferentes, mas gosto dos dois. O americano mais show e o inglês mais racional. Exatamente, mais metódico. E os dois são interessantes. Eu gosto de aprender com os dois. E estou-me a lembrar... Estou-me a lembrar lá de uma situação que era um japonês, exatamente. Então, o... Como é que se chama aquele careca do Shark Tank? O O'Neill, não é? O Kevin. O Kevin. O Mr. Wonderful, não é? Ele casca logo. Então, estava lá um japonês que andava, acho que há 20 ou 30 anos, penso que era um taco qualquer de golf, não sei se lembram disso. E veio ele e veio a filha. E ele estava há 20 ou 30 anos a desenvolver um produto que era interessante, mas que não se vendia. E o Kevin disse logo, pá, desiste disso. O projeto da tua vida está aí ao teu lado, que era a filha dele. E ele não ia desistir, ou seja, os japoneses preferem falhar, mas não desistem. É aquela honra, não é? Muito típico o japonês. Isto para dizer o quê? Que o Nintendo passou por fases muito mais. A Wii, por exemplo, a Wii U foi um fracasso. E a Nintendo, lembro, anos 90, era o auge dos videojogos. E talvez por essaquela persistência, às vezes quase cega, foram por contornos e deixaram outras consoles de jogos e agora começaram a conquistar. Portanto, mas não foi, vou criar uma aplicação e assim. Foi um percurso muito duro que eles fizeram. E têm surgido imensas aplicações. Isto é apenas no início. O Snapchat. É um miúdo novito que criou o Snapchat. O Facebook tentou comprar, acho que foi por 6 mil milhões de dólares, por cima de um valor que ele podia fazer o que quisesse para o resto da vida. E ele disse, não, obrigado. Isto sim, são jovens que sabem aquilo que querem. Podia ficar com o dinheiro e depois. Se lhe dá gozo é desenvolver a aplicação. O Instagram, sim, foi vendido por 5 mil milhões. LinkedIn por, acho que, o valor de um PIB de um país. Foi uma loucura para o Microsoft. E têm surgido imensas aplicações. Não quero dizer que agora vamos criar uma aplicação e vamos ganhar imenso dinheiro. O que quero dizer é, se eu tenho uma ideia de negócio, eu vou testá-la. Se posso não acertar a primeira, mas com o digital, hoje em dia, temos essa possibilidade de testar essa ideia de negócio como nunca. E esse é o grande desafio. Passa a bola para o vosso lado. Se quiserem dizer alguma coisa, se quiserem comentar um percurso da vossa vida, pode ter a ver com digital, pode ter a ver com futebol. Eu não joguei bem futebol, mas vocês podem ter jogado bem futebol e ter surgido alguma coisa interessante com isso. Sim. Eu tenho uma intenção. Tem a ver com o principal. O professor que quer digitar, eu acho que ele é futuro, que é um relato mais presente no nosso país. Mas a questão do que eu coloco é como está sempre, dizendo, encarado, a pessoas que eu perigo, já tem muitas experiências, não é? Como é que vai ser lá no jornalismo? Escrita. Ah, ok. Boa questão. Sim. Olha, boa questão. Sim, 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 sim. Não. Ainda hoje já se via ter adaptado. Alguns adaptaram-se, outros tiveram ideias de negócio e outros depreceram já em Portugal. Esse é um típico setor, como está a acontecer com muitos outros, é um típico setor que está a resistir. Não, isto é por aqui o caminho, mas não é. Não há hipótese. Não vale a pena. Então, há um ano ou dois atrás, eles uniram-se através de uma entidade, penso que é o ICS, ou algo similar, o Instituto de Regula as Comunicações, etc, etc, lá em Portugal, que tentaram, portanto, fizeram movimentos para impedir o Google de publicar notícias, que há o Google News, de notícias, que vai buscar fontes a muitos jornais e televisões. Então, obrigaram o Google a deixar de fazer isso, porque alegaram direitos de autor, loucuras. E como é a questão dos direitos de autor? A tendência, cada vez mais, a questão de proteger propriedade. Propriedade industrial é um bocadinho diferente, mas proteger a minha imagem, o meu vídeo, o meu texto, isto é cada vez mais coisa do passado. Só percam fazer isso. Por isso é que há licença Creative Commons e abrir, ganhamos mais, na maioria dos casos. Mas só concluindo, então o Google, sim senhora, nós bloqueamos, pronto. O que é que aconteceu? Perderam tráfego os sites. Óbvio, mas isto não é preciso tirar um curso marketing digital. O Google estávamos a mandar um tráfego gigantesco. E eles é que não estão a saber rentabilizar esse tráfego, que é um erro básico, isto não é muito simples. Isto foi há pouco tempo. E estamos a falar num país que tem maturidade digital, bastante até. Depois, o que é que está a acontecer? Há revistas e jornais físicos que estão a fechar, a desaparecer. Houve agora um grande que fechou, foi tudo, e vão fechar mais. Ao mesmo tempo, está a aparecer novos, só digitais. O caso do Observador. O Observador surgiu do nada. Parecia que estava o espaço todo preenchido. Tínhamos o Dinheiro Vivo, que é um mau site, mas tem bons conteúdos. Já era um mau site. Já não vou lá há muito tempo. Tínhamos o Público, creio que foi o primeiro jornal online em Portugal. Muito bom. Tínhamos o Sol. Enfim, íamos ali se calhar uma dúzia, ou duas dúzias talvez, de bons sites online de conteúdos. Parecia estar preenchido. Só que eles fizeram aquela transição, mas faltava qualquer coisa. Se calhar nós nem tínhamos percebido, mas eles perceberam. Então, montaram um projeto, até em Wordpress, personalizado, e o Observador é uma loucura. Há um serviço que permite saber quanto é que fatura mensalmente, ou potencialmente, um site, que é Website Velo. Se colocarem o Website Velo, se colocarem lá o link, ele diz que se vocês quiserem comprar aquele negócio, quanto é que ele vale? Expectativa, não é? O que é que ele faz? Ele soma os dividendos prováveis ao longo de um ano, penso que faz vezes 12. Até é uma forma, na minha opinião, de avaliar por defeito. Acho que devia multiplicar pelo menos por 24, no mínimo. Mas multiplica por 12, como obter as receitas de um ano daquele negócio. Então, o Observador é um, vale milhões, e fatura dezenas de milhares de euros por mês. Também tem um batalhão de jornalistas, tem muita despesa. Acho que ainda não ganham assim muito dinheiro, mas é um bom modelo de negócio. Tem publicidade personalizada, publicidade de banners, e é um modelo de negócio. Nas notícias, o modelo de negócio tem que ser free, a não ser um público muito específico, científico, etc. Mesmo assim, até acredito, notícias generalizadas têm que ser grátis, têm que ir por publicidade bem feita, bem enquadrada. Esse é o desafio. Portanto, quem diz, no jornalismo é um caso típico, e nas televisões também, mas especialmente no jornalismo, têm que ir para o digital. Agora, têm que prestar um bom serviço e pensar no modelo de negócio. O que têm todas as aplicações de sucesso, ou quase todas, o modelo de negócio, ou a forma de rentabilizar, no início, não era a preocupação. Como o Snapchat, ainda hoje, não tem publicidade de self-service. Tem publicidade para grandes marcas, que é o que os vai mantendo. Mas, sei lá, o Twitter, durante muito tempo, não teve publicidade. O WhatsApp não tem publicidade, bem, é porque é do Facebook. Interesse é, ok, o público quer isto. Faz sentido para mim, é por aqui o caminho, então vou para aqui e vou pensar no modelo de negócio que resulte por aqui. Os mais, aqui é a questão de rapidez. Eu digo isto muitas vezes. São os mais, como na natureza, não é? Os mais rápidos a adaptar-se ao meio, são esses que sobrevivem. Neste momento, nem sequer é quem tem mais recursos financeiros. Ajuda, claro que ajuda, mas já devesse a fechar empresas com muitos recursos financeiros, que tinham os seus meios de comunicação e fecham, e o Observador surgiu do nada, um projeto ambicioso, com algum orçamento, tudo bem, mas podia ter surgido com pouco orçamento e depois crescer. E em outros setores vai acontecendo, com as suas particularidades, isso vai acontecendo. O turismo aconteceu, as agências de viagem, muitas não se souberam adaptar. E em outros setores, na formação, o online está a ser uma transição um bocadinho mais lenta, e compreende-se porquê, só nos países muito maduros é que a transição foi mais rápida. E por isso, Edson, é isso, e tens precisamente um projeto nessa área, estás preparado para isso, e o interesse é velocidade, avançar já e trabalhar duro. É o caminho. Olha, vamos fazer aqui um Facebook Live. Já alguém fez um Facebook Live? Ninguém fez um Facebook Live? Sim? Já fez? Ah, ok, boa, 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 boa. Então, vamos fazer aqui um Facebook Live. Até porque já está quase na hora de aula, não me ouço tomo. Vocês, eu estou a falar, vocês estão a pensar em... Eu ia dizer batatas fritas com hambúrguer, mas isso não é digno de se comer cá, não é? Qual é o prato digno de se comer cá? Prato moçambicano top. Ora, digam lá. Matapa. Matapa? Tenho que provar isso, então. Tenho que provar o Matapa. Então, o que é que eu fiz? Eu vou abrir na minha página, estou na página Facebook. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Ou pelo perfil, quase todos têm, ou então por uma página Facebook. E agora tenho aqui a opção de publicar e vou a opção de transmitir em direto. Vou tirar a capa só para ser mais fácil. Transmitir em direto. Sim, portanto, e vais também fazer a transmissão, não é? Página, publicar, publicar e depois transmitir em direto. E agora vou colocar... Apresentação. Livros. Mose. Mais fácil. Ok, coloquei o nome. E agora carrego aqui. Já está, foi complicado. Quase que me dava um esgotamento. Dois toques, ok? Muito simples, não há forma mais simples. Vocês estão em direto. Olá, professor. Estamos em direto para o Facebook. Em Portugal é menos uma hora, cá está, um livro que encontramos aqui por acaso. Foi um livro por acaso. Não sei como é que veio parar aqui o livro. Aqui vão aparecendo os comentários. Posso mudar da câmera? Agora vamos passar para a câmera, cá está, nosso amigo Horácio. Estamos na Minerva. Estamos na Minerva, um espaço fantástico. Cá em cima tem filtros. Vou carregar aqui. Mudei de câmera. Vou carregar aqui. Agora tenho filtros tipo Instagram. Isto é novo. Vou deixar este. Qual é que eu escolhi? Pop. Olha, eu fiquei cor de laranja com este filtro. Country. Vou colocar o Country. Country. Olha, ácido. Ficam verdes. Enfim. Vou colocar-se em filtros. Também permite desenhar. Por isso é muito fácil. Esta transmissão em direto, qual é a vantagem? Permite ter mais alcance no algoritmo. Porque é um vídeo em direto. Para já o vídeo tem impacto. E como vê, eu estou a usar a internet do meu puto. Acho que isto não vai buscar a internet aos Estados Unidos. Portanto, e funciona. Estou a transmitir. Porquê? Quando se transmite o vídeo pelo smartphone, através do Facebook, ele comprime o vídeo para consumir poucos dados. Tanto para vocês consumir, como para eu produzir. E por isso esta é uma excelente ferramenta para todos os setores. Eu não conheço nenhum setor que não possam fazer isto. Bem, estou-me a lembrar de um. Se calhar fazer isto num banco. Bem, há setores mais conservadores, não é? Tipo no banco. Olha aqui os miticais todos. Não ia inspirar muito a confiança. Bem, mas a maioria dos setores assim não estão conservadores, ou que esses aspectos são importantes, é interessante utilizar a transmissão em direto. E depois, termino a transmissão, fica o vídeo disponível logo na página. Portanto, uma forma de produzir vídeo, sem ser profissional, e que ninguém cobra o profissionalismo. Aliás, o ser autêntico até dá mais valor. Autêntico. Irfan Jamal. Ah, ok. Está aqui. Muito bem. Já está a comentar. Irfan, ok. Podemos continuar a falar pela digital, exatamente. Também aconteceu-nos na semana digital. Disseram pela transmissão em direto que o ar continuou, estava frio. Portanto, e nós resolvemos a situação. Nós estamos disponíveis por todos os canais. Canais offline, digitais, WhatsApp, tudo. Estamos preparados para tudo. Já agora, quem nos está a ver em direto, temos mais pessoas que estão a ver em direto. Bem, é um sábado. Um sábado, desta hora, preparar para almoçar. Mas quem nos está a ver em direto, se der a ver de mais sítios, nós estamos aí em Maputo, em Moçambique, na Minerva, a fazer a apresentação dos livros. E vocês, onde é que estão? Em que país e em que cidade? Digam lá, para vermos aqui nos comentários. Já agora, quem nos está a ver em direto, pode, tem as reações, as novas reações do Facebook, que é o gosto, o adoro, o que está triste, aquelas reações todas, aparecem aqui a voar. À medida que fazem reações, elas vão voando por aqui. O que é muito interessante. Portanto, podem reagir para se ver. Portanto, é uma opção muito fácil. Existe também o Periscope, que é do Twitter. Foi um fenómeno que começou no ano passado. Desde 2015, se há 5 anos começou assim, em 2015, é incrível a quantidade de coisas que estão a acontecer. incrível. E em 2016, mais ainda. Eu próprio, tenho que andar sempre a ver tudo, está sempre tudo a mudar. Páginas do Facebook mudaram esta semana, há dois dias. Está sempre tudo a mudar. Por acaso, gosto das coisas, mas se não gostasse, era chato. Isto agora mudou. Chateice. Para os livros, um bocadinho mais chato, mas como estou sempre a atualizar com vídeos, acabo por complementar. Agora, vou terminar a apresentação. Cá está, ele está a fechar. Está feito. Qualquer um de vocês consegue fazer isto. Portanto, uma das formas de produzir vídeo muito facilmente. Gratuito. Outra é o Google Photos, que permite fazer vídeos automaticamente, uma aplicação nova da Google. Carregam as fotos, ele produz automático, ou escolhem os vídeos. Portanto, só com estas duas, mas existem dezenas delas que podem fazer. Depois, existem acessórios muito engraçados. Sabem o que é isto? Isto não mostrei no Workshop. Diz G4. Não é arma a seguir à G3. Não vou, não vou. Alguém suspeita? Podia ser, mas não é. Algum palpite? E vou experimentar isto com vocês. Não têm medo? O que é? Um zoom? Também não. Toda vez, João. Também não. Também não. Também não. Isto é tecnologia espetacular. Vocês vão ficar impressionadíssimos. Então, vou dar dois toques aqui. Agora, vão ver aqui uma coisa impressionante que se pode fazer com isto. Câmara de filmar já passou a história com isto. E o tripé. Exatamente. Exatamente. E também o tripé. Agora, olha o que eu posso fazer. Se eu quiser, estou no modo bloqueado. Por mais que eu mexa, ele está fixo no mesmo sítio. Se eu tocar aqui, agora, ele passa-me para outro modo, que é, eu mexo, ele suavemente. Isto chama-se, é um gimbal. Um gimbal é um acessório, é motorizado, tem três motores e um giroscópio. E, de acordo com o meu movimento, ele está sempre direito. E se eu mexer assim, reparem que ele acompanha muito suavemente. Portanto, eu posso estar a subir escadas, descer escadas, fazer aqui uma filmagem. Ele tem os sensores. Porquê que isto é fantástico? Eu prefiro, normalmente, gravar com o smartphone, pequenos vídeos, tirando este, estamos a gravar. Porquê? Vai logo para online. Vou gravar na câmara de filmar, vou colocar amanhã online. Ok, para algumas coisas sim, mas muitos conteúdos com isto é interessante. Então, basta colocar a gravar. Vou colocar até a gravar. Cá está. Aliás, até vou colocar assim. Vou-vos fazer aqui um desafio. Vou mudar de câmara, ok? Vamos fazer aqui uma gravação. Está a gravar. E agora vocês podem pegar e podem ir passando para verem a sensação. Só não deixem aqui ir isto ao chão. Ok? Ok, podem rodar. Ok, pode passar para experimentar. No início faz um bocadinho de confusão, porque vocês mexem os motores. Então, nós temos que adaptar. Adaptar, tem que ser, exatamente, sim. Sim. Já viram o quantidade de acessórios que existem? Existem também lentes para encaixar nos smartphones. Existe também um acessório que a gente encaixa no smartphone e começa a sair M2, é só colocar o copo. M2 não, 2M. 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 Ah, eu corrigi a tempo. Só se ele desligou. Ok, já está. Ah, desligou. Está cansado. Já está? Vamos só aqui. E uma outra coisa. Tem aqui um joystick que se quiserem podem controlar a câmera, estão a ver? Olha, o joystick aqui, podem mexer. E ela mexe suavemente com o joystick que tem em baixo. Dá para ligar também um comando e controla isto em baixo. Dá para colocar em cima de um tripé e eu com o comando controlar à distância e motorizar a câmera. Também tem, por acaso não trouxe, mas tenho um acessório que coloca mais comprido. Por exemplo, estou a fazer um safari. Então eu coloco fora do jipe, o jipe vai aos saltos e a câmera vai lá e super estável. Façam isto com câmera de filmar. Não fazem. Também há gimbals para câmera de filmar, mas são maiores. Pesadas, mais chato. Mas para a GoPro? Também há para a GoPro. Também há gimbals daquele género específica para a GoPro. Mas essa é para o que eu só faço? Não, é um pole, é uma vara que eu adiciono a colá, telescópica, aquela que tem por baixo em caixa e eu consigo ter uma visão, ou uma visão mais alta, ou fora de um automóvel, de um jipe, ou fazer... Não, mas em safari, digamos. Em safari ela não abena quase nada. Está tudo estabilizado. É que estas estradas aqui... Sim. É, mas para o clube. E ao lado. É interessante. É aquele acessório, aquele acessório que há perfeitamente numa bolsa. Aquilo desencaixa. É tempo com mais V3, desmonta-se toda. Ah, eu fiz tropa também já agora, um pequeno pormenor. Ah, e... Como? A minha... Já agora. Cuidado, a minha especialidade que eu fiz na tropa é ser o atirador de mísseis Stinger. Por isso. Aqueles mísseis Fire and Forget que atiramos e seguem os helicópteros, os aviões. Portanto, eu tenho alguns lá em casa. Tenho nada. Tenho nada. Fantástico, não é? Sim? Maravilha. Mais uma inovação aqui. Desta não estava a uma espera, pois não? Não. Eu também não. Por acaso, lembrei-me ontem à noite que tinha isto na mala. Mas estamos a perguntar que aprendemos tudo no fim, no fim, ontem, mas ainda bem no fim hoje. Se amanhã tivermos outro lançamento qualquer, aprendemos mais qualquer coisa. Exato. Eu também aprendi durante esta semana. Também deu imensas dicas que eu também aprendi. Portanto, estamos sempre a aprender todos. Em todas as áreas. Aliás, no digital, quando dizem... Ah, mas isto agora não é assim, é assado. Eu fico... Bem, pode ser, porque isto de um dia para o outro muda. Nunca digo que não. É possível. Muito bom. Vasco. Sim? Certo. Na Câmara NU. Câmara NU, é um site holandês. Foi lá, sim. Custa à volta de 400 euros, este acessório. Existe que isto faz acessório mesmo profissional, com uma qualidade. Sim. Tendo uma boa câmera... Isto quase tem alguns deles. Sim, tendo um bom telefone... Claro que tendo um telefone com uma câmera fraca não vale a pena. Mas, sei lá, um iPhone, um LG G3 ou G4, um Samsung S6 para cima, um Sony, Xperia X3 para cima... São tudo boas câmeras. Sim, sim. A vantagem é que telefones que não são iPhone, os topos de gama, passado um ano, passam para menos de metade. Menos o iPhone, o preço mantém. Um LG, o Samsung ou um Sony, topo de gama... Sony nem tanto, mas LG é o que cai mais passado um ano. Sim, 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 sim. Eu não vejo até lá. Sem dúvida. Fantástico, não é? No joystick, se trabalhar com joystick ela mexe? Fantástico. Ó, cá está, está sempre preparada. Requer aqui algo, exatamente, algum treino. Algum treino. Depois, para terminar, paro aqui a gravação e depois basta pressionar aqui o botão. Querem ver? Sim? Carrega uns segundos. Ó, cá está, morreu. E agora tiro daqui. Qualquer telefone. Qualquer tipo de telefone, incluindo os telefones grandes. Estão a ver onde sai? Ele tem baterias suplentes. Ele arruma assim e assim. Fica muito portátil. Olha, se a Minerva vendesse aqui disto, vendia já dois ou três. E agora, alguns vocês já conhecem, outros não. Vamos àquilo que é sempre um sucesso incrível em eventos. Que é o comes e bebes. Não, é a foto 360. Então, vamos fazer, vamos fazer aqui um círculo, pode ser? Esta foto fica mesmo bonita com um círculo. Isto é importante, com a lógica das fotografias que estão aqui. Que vão ficar também registradas. Vamos fazer um círculo. E vamos tirar uma foto 360. Esta câmera vai captar em toda a volta. Eu vou pôr a fotografia na minha página no Facebook. Olha, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um prazer enorme. A ideia era viver aqui realmente um momento mais intimista, conversarmos. Fazer também o balanço desta semana, não é o fim, mas, enfim, este primeiro ciclo, que para nós foi, por um lado, foi muito gratificante. Também tivemos aqui muitas surpresas, aconteceram muitas coisas positivas. Por outro lado, foi uma primeira pedra, ou um primeiro tijolo, na construção de um caminho digital, que é o caminho que Moçambique está a traçar, e todos os países, naturalmente, e que nos próximos anos, o curto prazo, vai ser fundamental, e os primeiros a trabalharem melhor no digital vão conseguir estar um passo à frente. Passo a palavra também aqui ao abraço. Eu também passava a palavra, depois também ao Presidente da Minerva. Exatamente, sim. Eu, em termos de rápida também eficiência e portividade, passado estes dias, é dar regras a vossa presença. A consciência que precisaram em nós, e estamos juntos, juntos, somos mais fortes também. Pode ir no Arenda, a apostar nestas realidades de estarmos no mundo, de estarmos no digital, de outras atividades que obviamente podem surgir, e até sempre. Está bem? Se alguém da Minerva quer vir cá, a alguns de vocês, ou os dois, ou os dois? Ou os dois? Os dois, ficam bem os dois, sim. Ficam bem. Ficam bem. A senhora aqui, eu sempre vou mandar. Não estava à espera? Não. Eu também não. Eu quando cheguei aqui, eu não sabia que ia falar. Ih, e fala. Somos, anda lá. Sim, vamos. Quero agradecer ao Vasco por ter escolhido a Minerva para lançar aqui o livro. Para nós foi muito importante, foi bom. Sempre traz público, os meus colegas foram lá à semana do marketing digital, adoraram. Então, é sempre bom. E espero que o próximo livro, que vai falar agora, que falou, que seja lançado aqui na Minerva também. Será certamente, será sim. E se fizerem mais um workshop, que seja aqui na Minerva, não é preciso ir palmas ao mundo. É uma boa ideia. Fazemos aqui, temos espaço, logo arranjamos uma melhor forma. As nossas portas estão sempre abertas. Quando quiserem, a casa é vossa. Está bom? Obrigado. Muitas felicidades e sucesso. Obrigada. Obrigada. Muito felicidade. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho um autógrafo para pedir. Ah, claro. Bem, quem desejar, quem não tiver nada para fazer no fim de semana e quiser ler um livro, então, os livros temos algumas unidades, portanto, se quiserem ou reservar ou levar já com autógrafo. Posso autografar? Se quiserem com fotografia, é mais mil meticais. Eu faço 40 com remédio, se quiserem, podem me ativar agora, podem me ativar aqui para ler mais. Está bom? Com autógrafo, é um autógrafo é mais 100 meticais. Com foto, é mais mil meticais. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto